Música Estamos aqui para falar de viroses. Junto com essas primeiras chuvas, também vem essas viroses. Podemos sim evitar que nossos animais acabem ficando doentes por causa dessas doenças. Existem no mercado várias vacinas para determinadas doenças. As viroses que mais acometem os cães são a sinomose, parvovirose e tosse dos caninhos. E os gatos também acabam sofrendo com algumas viroses, que principalmente é a rinotraquete felina, que atinge o sistema respiratório. Nos cães, o principal protocolo vacinal são as vacinas que protegem a sinomose e a parvovirose. O ideal protocolo vacinal para o seu cão é determinado pelo veterinário. Ele sim é que vai avaliar o animal e vai definir um protocolo vacinal de doses e sequência de dias que devem ser repetidas. Então, vamos ficar muito atentos para a data das vacinas. Manter sempre em dias e sempre em contato com o seu médico veterinário, porque só ele vai saber se está tudo ok. Música Música